É de o Ticuna Divulgações, canal do som de 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 Ticuna Da é por o que o mar e o tuam Tiju Baira Chimais Tiju Baira Chimais Tiju Baira Chimais E o ouro é que um detalhe sonho aqui no norte Marganar da unidade do lugar Há canoa tanangé návaira de náinem que cá Návete ríti Núan anangé jají mangkúr ngávé Núan anangé náinem que cá Uí, rímei ngutá tu é que Náem bairá jí gabá Chána bájí chádu, rímei chádu Chána bájí chádu, chádu Táibori, cúru maru doa Tê júu, rímei chádu, rímei chádu Táibori, cúru maru doa Tê júu, bairá jí, bairá jí, má Tê júu, 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 bairá jí, má Táibori, cúru maru doa Tê júu, bairá jí, bairá jí, má Tê júu, bairá jí, má Tê júu, bairá jí, má Em Baira de Mãe Uma, duas, dois Na vatiga, Amazônia, Brasil E o curi é de infecar Só de cura Cuca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL